Brasil! Pague, 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 pague F транzла sua felsonida Você quer ser que isso agresive Podeste a sua burda dar Bota tap, pa, pa, pap, pa, papà Paga,sels Enfanda, tápo,de, 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 tápo Da, tápo,de, tápo,de, tápo 20, a, tápo,de, tápo 20, a, tápo,de, tápo 3 Tele skin PASCUHAK 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 Vinha do Carpa Denta Vinha do Carpa Denta Vinha do Carpa Denta Vem pra pôr pra gente, eu vou pra pôr pra pôr pra pôr pra pôr pra gente Vem pra pôr pra gente, eu vou pra pôr 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 Esse é o DJ Holanda Tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Tá des lance ma conha segurando Vai na vie essa foda relaxando Vai na pica essa fala sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Prainda esse só Obagulho é doidão Trava essa puta que gana é safada 先 a malvada福kin malvada Trava na pica e não para Vai sentar meu palhaço Vai sentar meu palhaço Naquele pique só com a coro brago Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, tá tudo curtir na onda Aquele filho, só coro barro Chamam de proibido porque ele vicia o lado Combinação perfeita, sete cerveja e maconha Uma vinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Tchau, tchau. 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 Não deixe de bater de frente 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 Break 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 Música 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 Hã! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela pode, ela, ela, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode ir na desespó Eu sinto em minha copa 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 Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina A peça nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode A CIDADE NO BRASIL